A forma como você colocou, eu gostei muito. Eu aprendo muito dessa forma, de uma forma, vamos dizer assim, mais visual. Eu aprendo muito dessa forma, eu gosto muito do formato como você traz as aulas e achei muito bom. E o esclarecimento sobre cada ponto da empresa, né? A gente vive isso, a gente procura todos os dias fazer o correto, mas acho que da forma como você colocou, a gente fica muito claro. Então, eu gostei muito.